Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Psafe Antivírus. Este é um antivírus desenvolvido no Brasil e baseado totalmente na tecnologia cloud. Ele não possui um menu de configurações e nem de escaneamento personalizado. Ele é um software do tipo Instalar e Usar. Vamos verificar o consumo de recursos do computador do Psafe. Estes dois serviços aqui pertencem a ele. Um uso de memória RAM em torno de 18 MB. Tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Esta é a homepage do fabricante do software. Como eu já disse anteriormente, este é um software totalmente grátis. E depois... E então, vamos ver. Até a próxima. Este já foi detectado pelo PSAFE. Este também foi detectado. Este também foi detectado. Este link está fora do ar. Este também foi detectado. Este também foi detectado. Este também foi detectado. Este último também foi detectado. Este também foi detectado. Este também foi detectado. Este também foi detectado pelo PSAFE. Este também foi detectado. Este também foi detectado pelo PSAFE. Vou repetir o mesmo link. Sinto muito. Vou utilizar agora alguns links de backup. Este último também foi detectado pelo PSAFE. Este último também foi detectado. O PSAFE. O PSAFE. O PSAFE. O PSAFE. O PSAFE. Este também foi detectado. E por último, este link está fora do ar. Eu vou coletar mais alguns links e já retorno. Bem, estou aqui de volta. Coletei mais alguns links nocivos e vamos dar continuidade ao teste. Coletei mais alguns links nocivos. Coletei mais alguns links nocivos. Este link anterior foi detectado. Este eu acredito que seja um RUX software. Agora estou fazendo o escaneamento do computador com o PSAVE. Ele só possui esta opção de escaneamento. E ao final deste escaneamento, nada foi encontrado. Aqui pode-se ver a presença da memória RAM de um arquivo de malware. Webcam Spy Elite. Vou fazer a limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. Vou reinicializar o computador e retorno com os resultados do malwarebytes. Ao final do escaneamento do malwarebytes, foram encontrados três objetos infectados. Todos pelo mesmo agente, o Spyware Market Score. Vou eliminar estas ameaças do malwarebytes. Vou eliminar estas ameaças agora. Ok. Vou agora fazer um escaneamento com o Hitman Pro e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. E ao final do Norton Power Eraser, ele detectou o próprio PSAVE. Isto é um falso positivo. E este Webcam Spy Elite. Este é o Trojan. Vou agora corrigir e remover este risco. O Norton Power Eraser recomenda a reinicialização do computador. Eu vou reinicializá-lo agora e retorno com os resultados da avaliação do TDSS Killer e da ferramenta GEMER. Já retorno. Após a reinicialização, o Norton Power Eraser informa que o Webcam Spy Elite foi removido. Ao final do escaneamento do TDSS Killer, nada foi encontrado. E ao final da ferramenta GEMER, também nada foi encontrado. Bem, minhas palavras finais sobre o PSAVE antivírus. Baseado na tecnologia cloud, é um antivírus leve e que apresentou uma ótima taxa de detecção neste teste, pois apenas um spyware não foi detectado por ele. No entanto, é um antivírus muito básico e que não oferece nenhuma possibilidade de acesso às suas configurações, ou mesmo personalização do programa, como diferentes opções de escaneamento, por exemplo. E sendo um antivírus baseado na tecnologia cloud, ele é totalmente dependente da internet. Bem, era isto por hoje. Deixem os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. O meu canal no YouTube e o meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!